Outro acidente no Nordeste Mineiro, um ciclista de 36 anos, ficou ferido depois de ser atropelado por um carro. O caso foi na MG308, entre Capelinha e Turmalina. O condutor contou que seguia sentido a cidade de Turmalina e ao fazer uma ultrapassagem bateu de frente com a bicicleta. Ainda segundo o motorista, por ser à noite, a bicicleta não tinha nenhum dispositivo de iluminação. É que tem todos aqueles dispositivos que ficam piscantes para poder identificar. Com o impacto, o ciclista foi arremessado e teve uma fratura na perna. Ele foi socorrido e não corre risco de morte, graças a Deus. O motorista não se feriu. Tem que tomar muito cuidado, viu gente? Praticando o ciclismo, seja quem está indo e voltando para o trabalho, seja aquele que está praticando como esporte, tem que identificar bem, colocar os sinais luminosos aí na bicicleta para não ter problema.